Vamos continuar o nosso episódio de Let's Play Dungeon City Nós terminamos aqui de limpar o porão desse velho Então vamos continuar o nosso caminho aqui para o... Opa Melhor deixar alguns itens para variar As... Casacito Um... Blá 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 N9 Vamos dar uma olhada aqui Um... É um ataque para vários Ai... VOLTAMOS PRA ESTRADA Tô tendo. Tô matando e tudo. 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 Magia com magia, então. Aventório cheio, então vou jogar uma das manas que eu não uso tanto. Ah, tem uma caverna aqui. Vamos. Ah, tem uma caverna aqui. 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 Ficou dois. Tchau. Tickletor 6 3 Tiramos esses Agora vejamos Tickletor 10 10 mais 5 para ajudar Então, manter a atual Chardon Ball Chardon Ball Vejamos Triste por 14 A atual É a melhor A nova é a melhor Então Tickletor 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 Podemos Continuar Podemos continuar o nosso caminho Tickletor Provencedor Tickletor Tickletor C kunt Assim é aquela caverna onde traiu tudo Crude Lander e Warn Lander Crude Lander é o 6 Só falta saber o Warn Warn 4 Então, jogo fora Warn Pego de volta o Crude Jogo fora uma mana Pego o Health que é mais útil pra mim Oito Gold Mais uma mana pra fora Então tem algumas armadilhas no meio Bem, vamos voltar pro nosso caminho 14, 10, 9 Arco agora é minha arma mais poderosa Caramba Caramba Certo, temos um Burlap ali O que que é um Burlap Vamos É, dá pra tirar um desse Agora Agora acho que agora vai Burlap Defensa 3 Não Não vale a pena Bold Sempre vale a pena Não 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 vale a pena Eu tenho um inimigo Persegue... Opa! Onde que tá você? Sei que você tá por perto Finalmente chegamos num ponto de referência Foda-se foda-se Eu sabia que ninguém era tão brilhante, mas hoje eu vi tudo Eles torcedam essa aqui E depois foram dirigindo um carro de caravão Enquanto ainda era um problema Agora o único caminho para a Estona Bridge É aquele caminho E isso significa ir através das velhas criptas Para a rua além Você não vai me encontrar ir assim A CROG está atacando... E sabemos que a... Que a ponte que nos leva para a Estona Bridge Tá quebrada, então... Existe um caminho alternativo Só que perigoso Mas isso fica para o nosso próximo episódio Até mais! Tchau! 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 Tchau!